A tua família só te criticavam E os dois amigos sempre me falavam Mas hoje estáis aqui bem perto de mim Muitas coisas nós estamos passando Muitas barreiras junto até passamos Mulher, minha mulher Mas agora vamos mostrar a todos aqueles Que agora o nosso amor é pra valer Baby eu sei que foste feita para mim E eu não vou desistir De joelhos vou pedir Que casar comigo Ai ai, ai 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 Vai ser minha mulher Ai ai, ai 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 Só quero você casamento Só quero você casamento Todo é forçado é 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 casamento Yeah, yeah, yeah I love you, babe I love you, baby Amendo com o sol Minha rainha não chora Foi Deus que deu essa honra Para chegamos até aqui E juntos ser feliz Na saúde e na doença Na pobreza ou na riqueza Baby eu vou estar contigo Baby eu sei que foste feita para mim E eu não vou desistir De joelhos vou pedir Que casar comigo Ai ai, ai ai, ai ai Vai ser minha mulher Ai ai, ai ai, ai ai Só quero você casamento Só quero você casamento Todo é forçado é 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 casamento Yeah, yeah Bruno Maze Maze lá na viagem Yeah, yeah 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 Guys, boys, music Play now Mamona Music Seu blogger de sempre Enzo no Beat